Foi bem rápido, você usou há pouco tempo atrás e já está de volta, o que fez você querer usar rapidamente? Eu não estou sentindo e esperando para uma luta especial. Outros caras estão se sentando e esperando para uma luta especial, para uma luta especial, para uma luta especial. Você está feliz de ir para uma luta de dois meses, para o resto do ano? E se essa luta finaliza, com as luta as coisas são, você vai ter? Sim. Desculpe para o meu inglês, eu melhoro. Porque eu estou em saúde e estou esperando para um desafio. E eu não posso sentar na minha casa, estou esperando para o Bisping, porque o Bisping é um desastre da divisão. Ele parou toda a divisão da divisão. E agora, nós precisamos de luta. Eu, Romero, Luque e Mousasi. Nós precisamos de estar no octagonal. É o melhor luta para o título. Porque o Bisping, ele não luta. Ele não luta para qualquer adversário. Ele é medo. E eu não acredito que o Bisping é medo de lutar com o Luque e Romero. Então, eu não sei, é sério. Sim. Você olha a divisão como aqueles que você já chamou, que são o top da divisão? Sim. Sim. É bom para os fãs. Eu, Romero, Luque e Mousasi e eu. Nós precisamos de lutar. Nós precisamos de ficar no octagonal. E como você diz? O cara que sair luta pelo cinturão. Eu não sei. O vencedor desses quatro caras? Luta pelo cinturão. Sim. Porque os fãs precisam de uma boa luta. Porque os fãs me pagam e me pagam outros grandes luta. E ele quer fazer grandes luta. O que você espera? Eu disse que eu estou aqui para lutar. Sim. Eu estou aqui para lutar. O que você espera que aconteça no GSP e o Bisping? O que você espera que aconteça no GSP e o Bisping? Eu já falei sobre isso. Agora eu vou ficar muito focado na minha luta. Eu prefiro não comentar sobre isso nesse momento. Ele já falou sobre isso. Mas, nesse momento, ele se concentra na sua luta. E ele não quer falar sobre isso agora. Você está se concentrando na sua luta. O Whittaker diz que ele tem as mãos superior. O Whittaker falou que é o melhor do que você. O superior do que a sua. Sim. Nós vimos isso no sábado, no octagonal. Quando eles o chamaram com essa luta particular, ele falou que precisava fazer luta para os fãs. O que você acha quando eles colocaram um nome como Robert Whittaker? Eu preciso trabalhar. Ele é um adversário. E o Luque... O Luque está medo. Ele me envolveu. E o Romero disse... Eu quero sentar. Ele senta e espera para o seu fã. Mas, depois da minha luta contra Robert Whittaker, ele disse que eu quero lutar com Anderson. Eu não sei. Mas, para o seu contrato... Como a UFC veio para você, mas... Ele disse que foi a última luta. Ah... Está muito perto. E nós vamos trabalhar com os números. Vocês estão falando. Estamos trabalhando com os números. E vai chegar. Nós vamos trabalhar com os números. Nós estamos muito, 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 muito perto para firmar um negócio. Os números estão muito, muito, muito perto e nós vamos pedir para eles. E aí